Desde a última quinta-feira, as famílias que foram beneficiadas com imóveis do Minha Casa Minha Vida no Recanto dos Pássaros estão fazendo vistorias nas casas. Nesta quarta-feira, foi mais um dia de visitas. As casas ainda não foram entregues, mas o conjunto habitacional já é alvo de denúncias. As denúncias recebidas pela Secretaria de Habitação deram início a uma investigação de todos os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida aqui no Recanto dos Pássaros. O trabalho que começou na semana passada já descredenciou cinco famílias que, por terem outros imóveis registrados no nome, perderam as casas. Nessa última semana, nós recebemos algumas denúncias em relação a munícipes que foram contemplados com um imóvel no Recanto dos Pássaros. E denunciaram outros que foram beneficiados, porém, por alguma burla na ficha quando foram se inscrever na Secretaria de Habitação, já tinham imóvel, talvez em nome de um laranja ou um contrato de gaveta, e já estavam se programando para sublocar esses imóveis, o que é completamente proibido. Esses imóveis são destinados a famílias de baixa renda que não possuem imóveis pelo menos há cinco anos. Nós tomamos de volta esses imóveis aí. Que vão ser reencaminhados? Sim, que vão ser encaminhados aos 13 suplentes que estavam na fila. O secretário de Habitação reconhece que a triagem abre espaço para falhas. Como qualquer tipo de triagem, existe sempre a margem de erro. Tanto a Caixa Econômica quanto o Banco do Brasil, que são os bancos habilitados a trabalhar com o programa Minha Caixa Minha Vida, eles fazem diversos tipos de triagem a nível federal, estadual, e cabe também aos municípios auxiliar nessa triagem a nível municipal. Porém, fica difícil a gente descobrir, por exemplo, se existe algum laranja no meio, se existe alguém que tem contrato de gaveta, porque são documentos informais. Tudo aquilo que for possível a gente detectar de documento formal, a gente consegue. Mas aqueles que estão querendo agir de má fé, no primeiro momento eles podem até ocupar o imóvel. Mas você pode ter certeza que nós estamos trabalhando para que isso não ocorra. Agora, a Secretaria de Habitação orienta que os próprios beneficiados com os imóveis ajudem a fiscalizar irregularidades. O que a gente pede é que quem souber, se algum vizinho que foi contemplado e já possui casa, está utilizando aquilo de forma equivocada para especulação imobiliária, que realmente ligue na Secretaria e faça denúncia. Aquele empreendimento é destinado exclusivamente a famílias de baixa renda que não possuem imóvel. Lembrando que o nosso déficit habitacional é de 5 mil moradias. Nós estamos inaugurando um empreendimento de 448, então não é justo que esse empreendimento seja ocupado por aproveitadores. Essa balconista esperou 5 anos pela casa e considera injusto o fato das pessoas mal intencionadas se aproveitarem do sonho de muitas famílias para vender as casas de forma irregular. Você já perdeu a conta de quanto tempo você está na fila para uma casa? Com certeza. É muito difícil? Muito difícil. Para você que esperou tanto tempo, o que acha de alguém que usa desse momento para pegar o imóvel já para vender, para repassar? Qual é a sua opinião a respeito disso? De quem faz isso? Eu acho muito errado, né? Entendeu? Muito errado mesmo.